Aqui ó, pimentão, tomate, azeitona, um pouquinho de cheiro verde, o outro tá reservado pro final, cebola, e aqui tem umas lindezas de tilápia, que eu vou fazer nessa panela aqui. Já coloquei um pouquinho de azeite no fundo, vou misturar tudo isso daqui, e vamos ver no que vai dar? Agora, coloquei um pouquinho de alho também, agora vou misturar, vou colocar aqui páprica, lemon pepper, vou colocar mais alguns temperinhos, e vamos lá! Pronto, tudo temperadinho, agora eu vou colocar metadinha daquela mistura aqui, forrei a panela, coloquei o peixe bem ajeitadinho aqui, e vamos colocar o restante da nossa misturinha. Olha, coloquei o restante da mistura, não coloquei água, não vou colocar, vou tampar a panela, deixar num fogo baixinho aqui, porque o peixe também é molinho, e vamos que vamos! Deixa o joinha aí, que eu já vou ficar muito, muito, muito feliz! E olha a belezura que tá ficando, enquanto isso, você vai lá colocar uma roupa no varal. Finalizadinho aqui, ó, nosso peixe, tá essa aí na fumacinha. Aproveitei, já fiz uma polentinha de flocão, bora lá experimentar isso aqui? E assim foi, ó, para agradecer!